Galera, vamos lá. Vamos mais uma vez. Vamos voltar a aproveitar. Pô, tô real pensando. Eu acho que não vale a pena porque os inimigos eles desaparecem do mapa quando você mata eles, né? Tanto que fazer uma limpeza no mapa, você tem que sair e voltar pra eles melhorarem, né? Só apareceu daquela vez os inimigos tudo de novo porque eu morri. Mas assim, eu fiz uma limpeza no mapa, não vale a pena ficar tentando upar, né? Sair e voltar, sair e voltar. Lá fora, eu já dei aquela upada muito grande, ficou muito disparado. Assim, eu fiquei meio puto que eu levei o wipe, fiquei. Mas foi uma coisa muito, muito louca porque ele tá levando muito dano de magia, algo que não deveria acontecer. Mas a gente consegue destruir eles rápido. Então, assim, não dá uma diferença tão grande entre eles e a gente. Vamos ver o que vai vir agora. O simbologista, né? O que? O que? O que? O que? Vocês são muito confiáveis para os seus amigos. Se você se transformar com seus amigos... Você é um boss que você tem. Você não pode usar o seu coração. Meu Deus! Bom, tá, tudo bem. Mais um monstro. Um chefão e só dois. Larga ela! Você não vai bater nela agora, não! Toma o libren aqui. Toma! Putz! Simplesmente dois segundos de chef. Olha esse mundo da vida. Que nome interessante. Aquela石a... Quando Alen... É, é. Você está? Não, são crianças. Não, sim. Não, não tem problemas de cair. Se você tem certeza de que os pais conversations com os pais... Depois disso... É. Que cara, baca! Eu não quero ele no meu time. Não quero ele no meu time, foda-se. Nossa, o cara levou 500 mil... Eu não quero ele no meu time. Ah, isso é verdade. Depois, se você dormir bem, você vai se sentir bem. Quem... eu... 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 Aquele... 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 Mas você é incrível, Claude. Não é um homem. Mas... Dias... Aquele... Aquele... É incrível. O que será que você... É você... É fácil... Mas... Eu... Não é muito difícil... Eu... 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 Ah! Ah, Celina vai ficar com o pai, né? Ele faleceu. Agora é fácil, né? Agora a criança volta. Level 15? Level 15? O que é isso aqui? Ah, ele tem HP Recovery! Puts, me desculpa, mas... irei usar isso aqui. Vou deixar o Helmet Break, porque ele foca em Break, né? E vou ficar com um negócio de Hill, sim! Olha, rapaz! Você conseguiu o Laser Beam igual a outra, né? Mano, tu não melhorou nada nesse meio-tempo. Tu foi fazer o quê com ele? Dar o cu na esquina? Oi, Celina! O que é isso? Esse é o Homem igual a outra, né? Eu sempre lembro, boa mãe! Obrigado muito! Tá bom! Todo mundo feliz! Menos eu né? Porque essa piranha não ganhou nenhum level Ficou lá de lero lero com o cara Silk Robe, deve ser da outra Não, já tem, né? Ficou de lero lero lá Não ganhou um level Botou sendo... Que cara babaca, eu não quero ir no meu time não, foda-se Não quero Sabe o que eu vou fazer? Vamos pá Vamos pá ela Porque no caso o meu personagem, como ele está forte Então ele... Tem coisa lá pra cima que eu não peguei ali, né? Como ele está forte, ele pode sair no tapa E melhorar ela O meu maior medo continua sendo aquelas... 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 As mina, né? Elas Hum, o Crush ajudou Deu um... Um break bem na força delas Mas eu vou ter que juntá-las Porque ficar só... É, pronto Pior que o item de ficar ganhando o MP Tá com a outra, né? Será que eu boto pra essa menina? Eu acho que não Porque... Ela pode usar E-Ring Agora que me toquei Ela pode usar E-Ring Deixa eu ver Se ela puder usar Pode Ela podia pegar o E-Ring da outra Aqui, ó 20% Eu acho melhor Meu amor Eu vou botar Eu vou botar Pra ela Eu vou botar pra ela Porque ela é a Healer Tá? Desculpa Vou botar pra ela Que ela é a Healer É só o MP? Só É só o MP Pronto Depois eu boto outra coisa Pra menina lá Ela é Healer Ela precisa ter MP sempre Então Cada batalha consecutiva Deixa eu testar isso aqui Ah, ele é igual É igual Caralho Tem um Tem um ataque Que que é assim No... Ah, passou de level No... Tales of Acho que vou dar uma limpada no mapa Pra ver se ela consegue mais level, né Pra pelo menos ela ficar junto com todo mundo No 20 Pega! Não, vai não 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 Ah, cai Ah, cai Eu queria pegar os três Vai, vai, vai os dois mesmo Pega ela, pega ela, pega ela Pega ela, pega ela É necessário estar com ela É necessário estar com ela É necessário estar com ela Ela receber a MP Daqui a pouco eu também passo de level Eu vou subir Porque depois do pré-sair eu desço Eu desço por lá Pelo outro lado Deixa eu ir lá onde ela tava Porque eles não deixaram ir Ah, agora quero ver o que tem lá Pô, vou te falar Esse remake deixou Esse remake 2D HD, né Deixou uma delícia a gameplay Nossa senhora Eu sinto uma falta de gameplay assim Tipo Narikiri Dungeon Fantasia, né Ou Star Ocean Porque tipo assim Apesar deles serem todos Da época dos Nens Com 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 Spite e tudo mais Eles não são Eles nunca foram turn-based E É muito interessante A forma que é jogar Que é jogar Assim Action RPG Ponto Ganhei mais um Desloader of Life E Laser Beamer Aí você já pode pegar os outros Isso aqui Vamos focar no BP Melhorar os ataques Ainda estou achando estranho Que só pode usar dois Dois ataques RB e LB Eu estou achando estranho ainda Porque se eu não me engano Você podia usar quatro Posso estar lembrando errado Posso estar lembrando errado Mas Eu lembro que podia bater mais Sabe Tipo Eu não sei se é alguma habilidade Que eu vou aprender Aqui só tem LB e RB Uma coisa não está certa Vamos lá Depois eu volto Pela direita Consegui fugir Puta que pariu Aquele ali Ia me matar Ia me matar Brincando Ela tem como dar silence Em todo mundo Piranha Tu tem que usar isso sempre Por isso que eu me fudi Ela dando silence nos outros Olha que delícia Caralho A casa que tinha a criança Tem alguma coisa aqui? Não dá para entrar Acho que o Dias e ela foram Não tem mais nada então Pelo menos Tá Vamos voltar pelo outro lado Ela já ganhou pelo menos Acho que dois levels Não foi? Dois Ela estava no 15 Agora está no 17 Aí quando a cena Voltar Gente Me desculpa Eu sei que tem muita gente Que gosta disso Suicoden Euden Chronicles Não tem a noção nada Como é que é o nome? Radiata Stories Tem gente que ama Jogo Em que a porra do personagem Entra e sai Entra e sai Na merda da party O Deus Porque uma coisa é Você tem um guest Beleza Guest Você não pode mexer nele Tudo bem Ela deu o rei Mas eu queria Que você me desse um rio Obrigado Você é light ainda Nossa Foi minha vida toda Recuperada Ai que delícia Que diferença Você viu? Celinda eu te amo Mas Celindião Recuperando Tudo Pior que eu tô jogando dois Eu não tive coragem de zerar o 4 pela segunda vez na Steam Posso testar Imagina se eles lançam um para Steam Deveriam ter lançado já há 70 anos Já né Porque ele já tá Pro PS4 Star Ocean E E Tales of Eu não sei por que a empresa não simplesmente lança tudo no Steam Cara Tem gente que vai comprar Kingdom Hearts Nem se fala Pra mim até hoje Eles não chegaram pro computador Não veio Não teve o computador Ela fica usando o rei Ela fica usando a magia Porque ela tá com Será que não funciona Pra ganhar MP? Não, acho que não funciona Quando Quando a batalha é um de um Acho que não funciona Ela recuperar a MP Só funciona Se for Consecutiva Eu acho Não sei É Passou de level Bicho O que você aprendeu? Olha Uma chance De dar Stam Tá bom Então Olha quanto dinheiro Que eu tô 50 mil Veado Eu tô numa situação Que Como eu já aprendi O Customizei Que isso Ai que legal Ele tem Pegalas Obrigado 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 Hum hum hum. Bom, eu recuperei minha vida. Tudo bem. Essa piranha é ridícula. Crota. Kuzona Ai, que ódio dessas piranhas De elas de novo, mano Como é que ele vibra aí? Eu preciso fazer mais Ressurrection Elixir Será que eu consigo? Crafting, né? Não, capaunding Deu failure, muito bom Deixa eu melhorar isso aqui dela Compounding Pronto, aumentou A arte também vai aumentar Ela tem que aumentar appraising Appraising e crafting Ele, customization Família, fishing E o spell Vamos lá, esperar É, mas dá pra usar O fúdia Ah, mano, mas eu dei Não, quem passou de level foi eu Não, achei que ela ia passar de level Melhor que nada Bom, agora eu tô com level 22 e level 18 Ótimo Dei uma upada, né? Melhor que level 15 Ela ganhou 3 levels Eu só dei uma volta Deixa eu ver se tem limite Deixa eu ver se tem limite Tem limite pro acessório Não vale a pena eu vender Não vale a pena eu vender Porque, porque, porque Ah, a criança voltou Não vale a pena eu vender nada Não Pera, 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 pera Ok Weapons e arma Can also have elemental attributes The flames were chosen in this village, for example É imbuído com fogo Normalmente esses tem um positivo Mas também tem negativo Será que é isso? O fato de eu ter espada de fogo Aquele troço tava me dando double damage Será? Vamos pra três Ó Ok É aí, ó Eu tenho Porque aí, o que que acontece? Dá pra fazer? Dá pra fazer. Lavender. Compound. Deixa eu ver. Foi sucesso. Antidote. Lavender e Lavender. Deu um sucesso. Atelas e Atelas. Deu um sucesso. O que é? Persurrection. Olha, é isso que eu quero. Atelas e Atelas. Deu um sucesso. Tudo bem, minha filha. Tudo bem. O seu ainda está level 3. Tá. Isso aqui. Não tem problema. Não tem problema. Vamos salvar. Tá. E vamos tentar sair por lá por trás. Selene, você vai voltar, né? Não tem como fazer o PA. Tem coisa aqui pra cima? Não tem nada. Foi-se o tempo que você encontrava item no quarto dos outros. Foi-se o tempo. Não tem problema. Espera. Selene? Selene? Eu não quero ir para mim. Mas... Egras... Eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Então... Eu vou começar. Então... Eu vou fazer o que você está fazendo. Você está fazendo? Você está fazendo? Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou. Eu sou. Eu sou. Você... O que é que você quer dizer? Não sei se que você quer dizer. Mas talvez você conheça mais um dia. Sim. Sim. Vamos, dois juntos. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Foi bom! Não, não. Você já está muito... Sim. E então você... Sim. Eu, quando você está passando por Guilherme... E... Um O O O O O O O O O... O que é o que? O objetivo é, o aijo... O que é? O que é que a gente faz fazer, não tem coincidência, mas... Isso é um material de energia... Sim. Os terrencem menos que... Os terrencem menos que... Um... ...mão... Ele também... É? Sim, isso é um problema. Faz sentido. Sim, amanhã será mais rápido, certo? Você... Ah, e se... Não, não, não é? Não, não é? Eu sinto um cheiro quando você passa, desculpa, não tomar banho. Mas... Você é uma esposa de... Não, não há nada. Eu não acho que todos pensam que eu não sou um homem. Mas... Não, não é? Eu não sei. Eu... Eu acho que você é um homem. Então... Aí, vamos lá. Vão ver o caminho do que... Sim. Não, não. Eu fiz uma dificuldade. Se você quer... Então... O que é isso? Se for que você tenha sido um problema, você está bem. Lena e Claude... Bem, eu vou... Se for que você tenha ido lá... Você pode ter uma vez para o Láquil. Láquil da Láquil. E depois... A gente não conseguiu ler o livro do Láquil. Láquil? A gente tem um livro de Láquil. Láquil está no Láquil da Láquil. Vamos lá, né? Vamos para o outro continuamente, a um. Ok, mas antes disso... A senhora, né? Eu tirei sem querer. Sem querer não, foi de propósito. Foi de propósito. Prioridade... Espera. Elementos de resistência, fatores. HP, HP, MP, Pass Reflexes... É, só tem esse aqui, né? MP mais 5. Aqui, agora, aproveitar, né? E vamos tentar a customization. Por quê? Ó, tia, pelo amor de Deus, você está level 3. Então, vamos tentar alguma coisa com Safira. Vamos lá, né? Foi um sucesso. Deixa eu ver se mandou muita coisa para a torre. Mano, ataque 140. Ataque 70. Inteligência 20. Aqui, ataque 40 e inteligência 20. Não vai, não vai ter... Não vai ter diferença para ela, não, né? Só level 3. Vamos tentar um rubi. Ué? Bicha! Carota! O quê? O que está acontecendo? Vai me 아� Cassandra. O que está acontecendo? O Cl bourbon que está acontecendo. Claiming sobrace 2. O haltubадцato. Um lugar errado. Muito ruim. O bem sabia né? Não demor爸, não. Strange, ok Sucesso, Weird Shield plus Acho que dá para eu mexer depois Não, no Replication, mas tipo Não, é para cima Tem coisa aqui Tem evento, tem evento Vou fazer o evento e aí eu paro por hoje Deve ser com a... Com a menina, né? Porque ela deve estar ficando puta com o Dias Tive que estar ficando entre os outros Não é fácil, Claude eu... Tu... 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 Tu sou de um pouquinho que dava Na época... Na época... Abora eu... Tua... Era muito靡idade Tu... Eu... Tu... Tu... Ela ficou puta Não 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 Opa, ganhei item Ring of Truss Olha O que seria o Gusting? Seu Guts Eu nunca lembro o que é o Guts Ah, é aqui que eu vejo Frente-Level, né? Ih, meu Deus Era uma vez No Frente-Level do meio do nada Vou botar pro Normal Mode, né? E vou salvar Que susto Aí eles podem pegar item, né? Quando estão andando Bom, mas é isso, galera Muito obrigado A gente se vê depois Tchau, tchau 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 Tchau